Finíssimo A moda de Brasília 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo dá rápido, frenético, multimídia, todos blogam, produzem, editam. É tanta informação e tanto mapa que é fácil de perder. Mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho. Finíssimo. A moda de Brasília. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL